Mas é família e tal, né? Estamos investigando aqui, não sabe se tem alguma coisa ou não Mas vamos descobrir agora se tem algo ou não É, é o que eu vim a fazer, rapaziada Já estou começando esse vídeo Estou aqui hoje com o meu tio, o tio Luiz Nós veio fazer uma investigação na casa Que vocês já conhecem Você mesmo ficou por dentro do vídeo que eu falei Hoje, no meio do dia Teve uma cerca assim E fez barulho na casa Mas não sei descrever o que é É, ele escutou um barulho aqui E hoje, né? Veio pra dar uma olhada aqui Então, se você gostar desse vídeo Não esquece de deixar muito like aí, rapaziada De se inscrever, tá ligado? E é isso, mano E passa na descrição, tá tudo aí Então simbora, tio Luiz Vamos entrar lá, né? Vai fazer o spirit box, galera, na casa Vai ser sem corte Pra vocês verem que não tem nada Tem coisa minha guardada hoje É, hoje ele trouxe umas coisas dele É, no caso, eu estava esquecendo É, ele colocou umas coisinhas dele aí Que ele está por aqui hoje São recentes, vocês podem ver que é recentes É Galera, e o que que antes É que antes de gravar Nós estava subindo O que que você disse que viu, Paulo, pra mim Que você tinha visto aqui? Veio uma mulher na porta Ele disse que viu uma mulher aqui, rapaziada Ela não falou nada pra você? Tipo, esperando nós chegar aqui De repente, botam pra dentro E? E não vi mais nada Só vi a hora que chegou Agora Até agora aqui, né? Nada Ainda vai fazer o spirit box Ele disse que vai tentar o contato Porque ele sabe muito, galera Conversar sobre isso, né, tio? Isso Ele sabe conversar Ele sabe como é que se resolver, sabe? Ele sabe conversar com as coisas É, ele sabe Eu vou mostrar pra vocês, ó É, essas coisas são dele Aqui, no caso E tem que tomar muito cuidado aqui, hein, tio Porque a casa aqui Você viu no vídeo Morcego é Morcego é de boa, normal Casa abandonada assim mesmo Esse caiaque aqui, ó Meu tio ainda deu uma varrida, rapaziada Cês viram no vídeo lá Que tava tudo sujo, ó Aqui, ó Varredinho, tá limpinho O caiaque tá aí Só que o único problema, galera Que essa casa Parece que depois que eu gravei com o moleque aqui Essa casa começou a ser mais ainda É Como que eu posso dizer? Manifestada É, manifestada Aqui Ela não era tanto assim Cê vai querer que apague essa luz Pra ficar melhor pra fazer o spirit box? Pode ser Então bora Agora, onde que nem vai fazer o spirit box? Ali mesmo? Então pega, tá com o celular? Como a mulher é pra isso na sala? É melhor fazer lá Na sala Então bora Mas eu não Galera, no dia que nós veio Eu e os molecados Até falei pro meu tio Cês viram que nós fez um spirit box aqui nesse quarto, ó Desacreditei E cê viu, né? E Nós fez um spirit box E hoje eu instalei Ele desacreditou do spirit box Vou mostrar pra ele Que realmente tem É, alguma coisa aqui Que cês sabem Eu fui ameaçado aqui Que cês viram no vídeo Falou meu nome Nítido lá Beleza? Vim com a molecada aí Cês viram o que que rolou? É, fiz o Nossa, tô no susto aqui Fiz um 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 K2 E o K2 E o K2 piscou Beleza? Então Vai começar aqui mesmo Cê quer sentar aí? O que que cê vai fazer? Segura aí Vambora Que aí eu cuido aqui, ó Dá um cuidado daqui Cê senta aí Aí galera Voltamos Vamos fazer aqui o spirit box Aí cê vai fazer a pergunta E cê liga ele Pra tá respondendo Vamos ficar quietinho Ligar onde? No start Faz a pergunta Boa noite Não queremos afrontar Queremos perguntar Se existe Algum espírito Aqui Neste local Por favor Demora mesmo Correio Já já que fala Tem umas coisas que não dá pra entender Mas já já fala Onde Me desculpa Não dá pra entender Nisso Tá vendo Mas tem umas coisas Que vai Uma hora vai dar Ficou antes Vai perguntar Nítida Deixa eu dar uma baixada Aqui no brilho Existe espírito Neste lugar? Alô? Vai embora Foi isso? Não Nós viemos aqui Pra saber Se tem alguém Precisando de ajuda Neste local Tô aqui Foi isso que falou Não foi? Não entendi Quer que eu faça Uma pergunta? Como eu já Você quer que eu faça? É... Você que tava ali na porta Você pode dizer? Isso que é lá pra você Não foi? Eu vi uma pessoa na porta Quando eu cheguei É... É você? Alô? Oi, alô Oi, alô Era eu mesmo? Não foi isso que falou? Também não dá pra entender Tem hora que não... Você tá vendo como é que é? Não entendi Quando eu fiz a comunicação Foi mais nítido Assim... Portanto, é... Sim? Me perdoe Você viu o que foi? Por que você está aqui Neste local? Morrei aqui? Quando foi isso? Se eu fosse eu ia embora? Olha Pelo que eu escutei aqui Você não está só Teimar alguém com você? Por favor Se tiver alguém com você Dá um sinal pra gente Se manifeste Ou bate alguma coisa Ó Escutou? Não estamos pra contar ninguém Mas estamos aqui Só pra ajudar É É? Alô? Posso fazer a pergunta? Por favor Quer que eu faça uma pergunta aí? Você gosta da minha presença Aqui nesse local E você se... Se sente mal Com a minha presença aqui Você pode estar me dizendo Por gentileza? Vai embora? Desliga o telefone? Foi isso Que eu entendi Desligou aí, ó Eu acho Olha Eu peço uma vez Eu acho que desligou Se você estiver Aqui próximo a gente Dá um sinal Fazendo um favor Por favor Manifeste Onde você está Nesse momento? Aí No começo Falou aí Aí eu sei Eu sei Você é lá Lá fora? Me mostra Fazendo um favor Onde você está? Manifeste Da última vez Foi ele Tipo lá fora Entendeu? Que o Léo Onde? Por favor Mais uma gentileza Por favor Qual lugar? Se estiver por aqui Derruba essa latinha aqui Por gentileza Fazendo um favor Lá fora Lá fora estou Na casa Vocês não estão É isso? Me disse É Na casa Vocês não estão É isso? Por favor Oi? Não Brunão Brou Entendeu? Olha Eu vou Dizer a real Para vocês Me diz Vocês Estão Nesta Casa Música 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 Música